E tá querendo comprar louças novas pra sua casa e com preço bem bacana e ainda ajudar quem precisa. Tem uma feira sendo realizada aqui em Maringá e o índio está lá conferindo tudo de perto. Boa tarde, meu amigo. Onde que é essa feira? Muito boa tarde a você, Roberta. Boa tarde ao Sandro, a todos que nos acompanham. É aqui no Jardim Alamar, viu, Roberta? Aqui na Rua 1, número 174, né, aqui no Sopão. Fica aqui no projeto Família Sopão. E começou ontem, né, vai até amanhã e dá só uma olhada. São centenas de peças, tem pratos, lasanheiras, xícaras, refratários, boleiras, peças decorativas, tudo de primeira e também tem de segunda linha. Os preços a partir de R$ 4,00. Olha essa fruteira de banana, que coisa linda. Eu estou aqui ao lado da... Dona Vilma. Dona Vilma, tudo bem? Tudo, um prazer imenso recebê-los vocês aqui. Nós estamos aqui com essa feira linda, maravilhosa. Nosso objetivo maior aqui é fazer o bem sem olhar quem, né, tantas pessoas assistidas por nós. Nós estamos tendo o privilégio, né, porque o feirante vem, traz as peças lindas, maravilhosas e nos ajuda aí com a porcentagem que faz toda a diferença no nosso meio. E realmente as peças estão lindíssimas. Quer dizer, além de quem está em casa, comerciante também precisa trocar as louças do estabelecimento, é hora de aproveitar? É a hora de aproveitar a oportunidade. O horário de atendimento hoje? Até as 19 horas. Amanhã? Até as 16 horas. Começa que horas da manhã? Às 9 da manhã. Olha aí, e tem de tudo, viu, Roberta, Sandro, olha, tem, chega pra cá, dona Vilma, tem desde kit mantimentos, 340 reais, que o Cleio está mostrando ali, até as peças de 4 reais, como essas aqui. Olha, 4 reais, às vezes tem um descascadinho, alguma coisinha, mas tem muita coisa boa pra você aproveitar, tomar o seu chocolate quente numa louça nova. Que chique, hein, cada coisa linda. Vamos reforçar um pouquinho, antes da Aline fazer a participação dela, vamos reforçar aí o endereço, então, onde que fica, pro pessoal também poder se programar? Muito bem, o endereço é bem fácil, né? É, Rua 1, Jardim Alamar, número 174. Nós estamos na Rua do Escoteiro. Isso, na Rua dos Escoteiros é muito fácil, venha pra cá, aproveitar e, claro, ajudar aí as entidades. Também, Índio, o Sopão aí ajuda muita gente, né? Muita gente, viu, ô Sandro? Inclusive, na sexta-feira são dezenas de marmitas. Hoje sai daqui 300 marmitas. 300 marmitas. 300 marmitas. E também, assim, nosso trabalho começa, nós trabalhamos com os moradores de ruas, só que nós temos hoje, assistida pelo projeto, cadastrado, com moradia, com emprego, com tratamento psicológico, cesta básica, 53 famílias. 53? 53 famílias. Semana passada tivemos o privilégio de entregar uma casinha pra uma família que tava precisando muito de uma moradia. E, graças a Deus, eles estão estabilizados. Então, nosso trabalho vai muito além. Então, a gente depende muito desses eventos, que é pra ajudar a manter a obra. Então, venha pra cá. Você que tá assistindo aí o Sandro, a Roberta, venha pra cá, Rua 1, 174, é aqui no projeto Família Sopão, na Rua dos Escoteiros, Jardim Alamar, muito facinho, pertinho do Bosque 2 aqui. Venha ajudar, com certeza, faz muito bem estender a mão a quem precisa. E hoje, até as 7 horas da noite, essa feira vai ser realizada. E amanhã tem mais, então você pode aí curtir o fim de semana, aproveitar, passear e ainda fazer umas comprinhas e ajudar quem precisa. É o Tribuna da Massa colaborando, ajudando, fazendo esse meio de campo com quem precisa, ajudando a instituição, a entidade. Você vai levar pra casa aí uma peça de louça nova, bonitinha, com preço bacana, ajudar aí também o projeto lá do Sopão da Família.